E aí pessoal do canal RDB, continuando aqui com a nossa série de lives estranhos, diretamente de onde a gente parou Que a gente, desculpem a pausa, né dramática A gente pegou as 5 garrafas pra entregar pra Chloe pra ela treinar o tiro-ovo, né, bêbada Obrigada, Max Wait, one more for the road You're serious about this We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet Max, you have to help me aim Show me the way, Max I need to see you shoot first Show me the way, Max Show me the way to the right Sir, yes, sir Oh, yes, did you see that shit, Max? Duh, that was so fucking cool Now for the second bottle Now, Max, where do I aim? You're on target, pull the trigger Aqui pra cima, no caso, aí Now, Max, where do I aim slightly above? Right between my eyes Watch out, Nathan Now, that is fun Let's pump up the volume and find me another target I want to get creative here Give me something to shoot, Max Let's take out this wheel rim on your left Taking out the wheel rim now? Caraca, acertou ainda Caraca, acertou ainda Now that's what I'm talking about Satisfied? Like, never So I want one more uber cool trick shot How about using that junker for a target now? Dude, I need a target before I shoot I want to see that wind shield go down Watch out for flying glass You guys better run the cover Yet the bottle remains Uuuh, what's up for? Dude, I need a target before I shoot No, Denton Goodbye, cruel bumper I shot myself I shot myself Back up, back up Hold on, Chloe Let's go back Let's go back Let's go back Mano, let's see what happens When I'm going back Come back I'm going back I'm going back If I'm going back If I'm going back Let's go back Let's go back Let's go back Boom I'm going back But no casualties No? Feels good, but I didn't hit any of the... No Sobrew pneu How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death Uber cool I can't believe this is for real My best friend is a superhero Now it's your turn to bust a cap I don't know Max, your nose Damn I don't feel so super Max! É, vai abusar dos poderes E o... Não esquece como é que você diz Mas é você ter um dom Não desperdício ele à toa Acho que é Você tem um dono Você tem um dono Você se sente melhor agora? Um pouco. Obrigado por me ajudar. Só me dê um minuto. Tem muita ação para Arcadia? Talvez não o suficiente. Isso é meio divertido. Especial e estúpido, mas divertido. Me deixe saber quando você se sente bem. Meu Deus, essa força realmente mexe com minha cabeça. Meu Deus, eu sinto normal novamente. Eu prefiro ir escutar com Chloe. Olha ela. Chloe pode até mostrar que está jogando com uma arma. Ok. Parece que você está pronto para colocar a arma. Não, volta. Vou ter como voltar. Perdi a foto. De novo. Ah, Boohoo. Max está medo. Eu sei que você pode lidar com isso. E eu estou aqui para mostrar para vocês. Caraca, esses capítulos aqui estão um desastre em relação a fotos, hein? Vamos lá. 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 Você basicamente deu-lhe a minha arma. Aqui você está, Frank. Você não pode continuar me amando, especialmente por estúpida. Eu não estou amando. Isso adiciona em minha mente as pessoas me deixando. E eu só gostei de ter essa arma, cara. Agora você tem eu para proteger você. Eu estou só feliz que você estivesse aqui. Eu também. Eu acho. Chloe, por que você está ficando com os perigosos como Frank? É estranho. Vamos tomar um descanso e eu falo. Parece um mundo diferente, né? Eu gostaria que nós pudemos ficar sempre. Podemos construir outro pírate e manter o mundo? Precisamos um novo secretário. Ou seja, Frank não vai encontrar nós. Você está bem, Max? Eu ainda estou amando sobre o que aconteceu. Isso foi terrível, Chloe. Eu me desculpe. Mas Frank não é tão hardcore como ele brunca. O que ele importa é o seu dinheiro, espalhado e mangue-o. Chloe, você é de verdade? Frank apenas pegou a sua arma e nos atrapou. Ele é armado e claramente perigoso. Max, eu sei. A louca é o novo normal para mim. É por isso que eu planeo de ir à Arcadia Bay sem pagar Frank. Agora, diga-me exatamente o que está acontecendo entre você e Frank. Ele tem um último nome? Frank Bowers, ele é apenas um adeiro. Onde eu recebo meu bebê. O que é o seu joitão, lembra? De qualquer forma, Frank e eu meio que se estivamos. Estivamos. Você não quer dizer que... Não, nós não tínhamos sexo. Isso é louco, cara. Ele nunca nem tentou. Eu só fiz o erro de gastar dinheiro para que eu pudessem sair daqui. Isso é isso? Não. Eu quero saber como Frank conseguiu a sua braçada. O que você acha? Eu acho que nós temos que ser cuidadosos e guardar um olho no cara. Sem ele nos atrapalhar, ok? É tão estranho falar com você sobre essa maldita coisa. Nós não temos que estar tão tão longe desde que nós fomos tweens. E é como que não há tempo passado. Eu gostaria que Rachel estivesse aqui para te conhecê-lo. Por que? Eu bete que ela me amareceria. Você não é tão diferente. Ela tem... Ela tem um ótimo olho para imagens e arte. Além disso, ela é uma inteligência como você. Nós todos seríamos amigas para sempre. Eu sei que ela deve ser tão legal como você. Eu não tenho certeza que nós nos conhecemos logo logo. Rádio-se sempre me torna me sentir melhor. Eu não tenho ideia de porquê. Kerouac knew. É o romance de viajamento e movimento. O som do tremendo de noite. Olha o beat poetinha aqui. Eu gostaria de ser um bom fotógrafo. Você é. Você só tem que parar de ser afim. Perfeito. Ué, voltamos de novo para o farol? Não. Só uma visão mesmo. O que é aquele som? O trem? Oh, porra. Ih, eu acho. Deu ruim em Chloe. Falou aí, amiga. Opa. É sério. Eu não posso até mover um pedaço. É ótimo. Não está fechado. Vamos lá, Max. Certo. Eu melhor encontrar a ferramenta para cortar essas cordas. Por favor, saia eu daqui. Porra, algo está bloqueando o tronco. Max! Esse pedaço solta o tronco em lugar. Porra, eu não posso fazer o que é todo. A rainha está chegando! Max, porra! Eu posso definitivamente usar esse cara. Eita, acho que o trem tá chegando, hein? Caraca, qual o trem aí? Ué, onde o trem? Ah, tá do outro lado, por isso que ele tava aqui. Ah, não, velho. Cara, eu vou voltar tudo aqui, que eu fiz cagada. Tua sorte, Chloe, que eu tenho poderes. Vamos lá, Max! Agora eu posso, finalmente, mover o trem. Certo! Me sai daqui, Max! Eu tenho que ajudar a levantar a Chloe. Como assim vai ter consequências? É claro que vai ter, cara. Eu tenho a escolha, por acaso? Bem, se eu quisesse deixar ela morrer, eu não conseguia. Isso foi fechado. Você me salvou de novo. Estou loucada. Nós estamos totalmente longe, Chloe. Você está bem? Eu tenho esplenadores em minhas cães e linhas, então eu queria que existisse um jeito mais violento para você me salvar. E agora as trens não conseguem chegar no lumbar, não. Ops. Se bem que eu poderia voltar no tempo e deixar tudo no canto, né? Depois de salvar ela. É legal para gastar o tempo em sua casa, mas eu tenho que voltar para a escola antes de minha próxima aula. Desde que você é o misterioso superhéroe, eu vou ser o seu cobertura e companheiro. Minhas poderes não podem terminar, Chloe. Isso é tudo bem. Nós vamos. Sempre. Obrigado por você, Chloe. Está na hora de fazer minha aula de arte. Obrigado por vir comigo. Desculpa ser tão boas. Não há nada emocionante que acontece para nós, certo? Escute, seu poder de arreglado tem que ser conectado com essa snow de ontem. Isso pode explicar a sua visão de tornado. Explique o que? Snow é um grande brilho que levante a Arcadia Bay? Você está alto. Acontece, Max. Você salvou minha vida duas vezes agora. Você alterou o curso de minha destino, seu e quem. Você sabe sobre a teoria de caos? O que você sabe sobre a teoria de caos, senhora? Eu odeio matem. Cinco anos atrás, asswipe. Algumas pessoas mudam. E sua situação é a perfeita para a física quântica. Por que eu? Eu sou só uma garota de garota em uma pequena cidade. Um exemplo perfeito de atrações estranhas? Não eles teusmão qualquer coisa em Blackwell? Nós temos um tornado, um poder de arreglado e um fogo de snow. Olá, Armageddon! Então vamos partilhar com seu poder, Rockstar! Como você disse, Professor Price, um superhéroe precisa de um lado de lado. Como pode ser uma semana tão malha e ainda uma das melhores de minha vida? Porque estamos de novo em ação. Bom, aparentemente... Bom, voltamos aqui para a escola. Eu não prestei muito bem atenção qual era o objetivo, mas eu acho que ia falar com o professor, né? Então vamos lá, eu vou evitar aqui o máximo de gente que der. Porque senão eu não vou me controlar e vou falar com todo mundo. E agora eu me enxerguei ontem com o nome da chão de 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 chão. Você é seu reefer? Sim, foi. Você sabe que a marihuana é quase legal em Oregon. Eu posso comprar em Blackwell. Você vai me cair agora, Sr. Madsen? Mesmo que eu não sou tão grande de um diabo. E eu me desculpe de ontem. Eu estava errado, mas me desculpe. Cannabis não é um grande problema para você, mas foi para Chloe. Você é um veterano combate. Ela não é uma espécie para você. Se eu não me importava, eu não me importava. Quando eu era sua idade, eu estava criando muito mais de um diabo. Ela é melhor do que isso. Todos vocês filhos são. E assim é a Kate Marsh. Mas você tratou a Kate muito ruim. Você está entre nós em um tempo ruim. Ela é uma outra coisa completamente. Kate não fez nada errado. Você está errado. Max, isso não é apenas sobre a Kate Marsh. Minha preocupação é para a segurança de todos os estudos de Blackwell, incluindo você. Isso vai precisar mais do que as caméras de segurança. Isso vai precisar mais do que a senhora Grant e a sua petição para encontrar os estudos mortos. Não é essa sua responsabilidade como Head de Segurança? Se você sabe algo sobre a Rachel Amber que ninguém mais faz. Eu não quero lutar com você. Eu não quero lutar com ninguém mais. Eu não quero lutar com ninguém mais. Isso é tudo, Max. Eu ainda não tenho tempo. Eu poderia ir ver o Warren jogando científico mal no laboratório. Eu tenho que fazer. Então agora o objetivo é viver o Warren. Então ali até o professor, mas está conversando com a Kate. Onde o Warren? É aqui, né? É. Olha, os bicho. foto foto quero tirar foto acho que vou perder mais uma foto Dr. Max eu tenho uma visão go diem go diem? é o pior pun que eu ouvi ainda Max tem falado so diem é damn zip nada nada potass agora vai foi sei que era isso que tinha que acontecer damn deixa eu ver se aparece uma opção nova muito potassio não, isso é sacanagem, isso é pra explodir na cara dele você queria apertar eu tento apertar a bola pra voltar, mas não sacanagem com o cara ela me abençoa com a ciência eu vou voltar oi Miss Grant Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither, unless you want a face full of powder. Or, I would add chlorine. Chloro. Photography. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer, but he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. How is your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Hey, Warren. Cloro. Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. I can't argue with a confident scientist. Let's try it. Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so modest. Dr. Caulfield. Oh, you guys really broke the bounds of science. Ah, agora dá pra tirar foto. Hehe. That was fun helping Warren. He's pretty cute when he's in Prolong Geek Mode. Cara, mas se bem que eu apareço mais duas páginas. Completou a 30, né? E apareceu a 31 e a 32. Deixa eu ver o que mais apareceu. Apareceu o perfil do Frank. É... As fotos. Cara, eu perdi praticamente... Nossa, mano. Perdi muita foto, velho. Chateado, chateado. Mas enfim, a vida é que segue. Mas se... Se essa foi a última foto desse capítulo... Então quer dizer que o capítulo já tá no final. Caramba, hein? Esse capítulo foi até aqui rápido. Acho que próximo vídeo a gente já termina aí. Vou falar ali com o professor. Eita, cadê a Kate? Sumiu. Enfim. Desculpe, Max. Pode vir aqui? Claro. Você parece preocupada. Tudo bem? Desculpe que você se preocupa, Sr. Jefferson. Eu só me preocupa quando você evita a foto. Mas você sabe isso. Então o que eu posso fazer para você, Max? Só entre você e eu? Eu estou preocupada com a Kate Marsh. Isso não é um segredo. A palavra na rua é que você e a Kate tivemos um pouco de confronto com o nosso presidente de segurança ontem. Não exatamente. Não importa. Desculpe. Eu tenho que ir e trabalhar na minha foto. Você pode falar com a mim em qualquer momento. E, Max, posso falar com você sobre a Kate? Eu acho que você conhece sobre esse vídeo viral? Kate está me preocupada por tudo isso. Ela não pode fazer trabalho de trabalho enquanto ela está se tormentada em uma base diária. O que se a Kate trouxe isso em si mesma? Ela quer dizer bem, mas talvez ela não se torne muito. Ela parece que ela está se torne com a verdade. Você falou com ela? Sim, eu falei com ela no telefone hoje. Ela precisa de amigos e apoio agora. Eu só não quero que a Kate Marsh se tornasse a próxima Rachel Amber. Rachel Amber? O que ela tem que fazer com a Kate? Com todos os seus personagens que se tornam, é difícil não pensar em ela. Rachel não era nada como a Kate. Principal Wells disse que você tinha algo na sua mente que você não diria ele. Você quer compartilhar? Não agora. Eu vou te dizer tudo tudo quando eu compreender isso. Eu gostaria de acreditar isso, Max. É apenas parece que tem um monte de drama em torno de você esta semana. Escute, eu posso... Desculpe, Max. Olá? Sim? Ah, espere, eu tenho que tomar isso. Então, vá para a aula e eu vou estar lá em breve. Bom, pessoal. Como já está dando aqui quase meia hora, eu não botei para calcular o tempo desde o começo. Eu perdi alguns segundinhos, alguns minutinhos, talvez. Então, eu vou terminar logo o vídeo por aqui. Opa. Calma aí. Vamos com calma. Uma pessoa olhando a janela. Uma pessoa olhando a janela. Opa. Mais uma foto. Bom, pessoal. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Agradeço a você que assistiu. Espero que esteja gostando do... Espero que tenha gostado do vídeo. Esteja gostando da série. E é, tchau. Beijo para vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.